Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu Eduardo Mello começando mais um vídeo aí pra gente, né, no dia de hoje, 11 de 1, 2022, né, muita gente tem comentado, pessoal, vocês sempre mandam aí, pô Edu, eu gosto do seu estilo operacional, eu gosto de ver suas operações, então no dia de hoje, né, tô ali junto com o pessoal operando, né, com os meus alunos e resolvi então, né, compartilhar com vocês como vai ser esse dia de operações, tá bom pessoal? Então, mercado americano, né, é onde eu faço 80% aí dos meus lucros, né, também eu opero mini índice, eu opero mini dólar, as ações brasileiras, mas no mercado americano é onde eu faço aí quase 80% do meu resultado, tá bom? Então, falta dois minutinhos aí pra abrir, né, o mercado americano, essa, qual vocês estão vendo aí agora, é a minha tela, né, onde eu opero Nasdaq, onde eu opero Dow Jones, que são esses dois aqui do canto esquerdo, tá pessoal? Os dois principais índices aí americanos, também existe, né, o SP500, mas eu não gosto muito devido ao tamanho e a quantidade de contratos, ou seja, a liquidez do SP500, ela é muito grande, então eu prefiro não operar. E todas as outras telas que vocês estão vendo aqui são as ações americanas, mas calma, né, assim, fica tranquilo, porque obviamente que eu não opero todas ao mesmo tempo, né, tanto é que tá muito pequeno, nem dá pra ver o candle direito. Por que que eu tenho várias opções, né? Por que, pessoal? Pra que a gente consiga, pra que a gente possa ter o maior poder de escolha, ou seja, imagina que Alibaba, né, por exemplo, que é essa que tá aqui, não vai abrir legal no dia de hoje, tum, vai abrir um pouquinho ruim. O que que eu faço? Eu não opero Alibaba e eu opto, então, por operar alguma outra ação, ou seja, o nosso poder de escolha, ele é muito grande, e isso faz com que o meu filtro operacional, pra que eu possa escolher a melhor ação naquele momento, a qual tá dentro aí, né, da forma como eu opero dentro da minha estratégia, eu consigo escolher qual é a mais bonita e qual tá melhor aí pra mim, tá bom? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro em Nasdaq, né, vamos dar uma ampliada aqui, ver o que que ele traz pra gente, gráfico de 15 minutos, ó, trabalhando exatamente em cima da região da média de 200 períodos, muito próximo da mínima do dia de hoje, então pra que eu pudesse pensar em venda, pra buscar o próximo nível de suporte, teria que ser um candle vendedor nos 2 minutos, muito poderoso, porque senão eu evitaria essa operação aí, né, vamos ver como é que vai ser esse primeiro candle, vamos ver Daljones aqui como é que nós estamos no gráfico de 15 minutos, gráfico de 15 minutos, estamos próximo da mínima do dia, é, médias próximas, trabalhando acima, até interessante aqui também Daljones, ó, mas e Usatec, deixando aquele candle poderosíssimo que a gente queria, já pode ser, né, uma possível venda aqui sim em Nasdaq, no caso aqui, ó, vamos ficar de olho em Daljones também vindo com o mesmo cenário, né, ambos bem parecidos aí, faltando alguns segundos pro fechamento do primeiro candle, e nas ações, né, pessoal, nas ações a gente tem uma abertura aqui, muitas ações abrindo em gap de alta, mas muita delas voltando aí com uma força vendedora muito grande, né, então assim, vou prestar um pouquinho mais de atenção aqui, ver qual tá sendo o melhor filtro aqui pra gente tomar a decisão. Pessoal, eu gosto muito de, nessa abertura, tá, de Daljones aqui, então já executando uma venda em Daljones e já preparando aqui uma possível venda em Nasdaq, tá bom? Então, pessoal, Daljones, ó, já vendido, a gente viu que a região ali pelo 15 minutos era poderosa de venda, que ele tinha um caminho livre gigantesco pra continuar essa queda aí pra gente, tá, então vamos ver aqui agora como que vai ser a continuação desse primeiro momento aqui em Daljones, esse próximo candle, tá bom? O stop loss, tá, pessoal, inicial seria ideal com que ele ficasse nessas regiões, mas ficando nessas regiões ficaria muito grande, né, então assim, eu não quero que fique um stop loss gigantesco. Então, a metade desse candle já me chama a atenção, mas a continuação da minha operação, ela tem que acontecer, tá, pessoal? Após ativar um candle vendedor desse tamanho, momento de abertura onde grandes players estão se movendo, aí, ó, ele pelo menos tem que andar, ó, né, eu gosto muito de falar aqui que ele pelo menos tem que andar metade do meu risco inicial, né, o qual ficaria aqui dentro dessas regiões aqui, ó, ele já querendo começar a andar quase, ó, olha como ele tá indo bem, pessoal, olha como ele tá indo bem, hein, olha aí, ó, 500 dólares, 650, 700 dólares de lucro, uma vez o meu risco, venho aqui pra minha primeira parcial, tirando quatro contratos, né, olha que lindo, olha que primeira operação maravilhosa aqui em Daljones, ó, já garantindo 700 dólares e com 200 ainda em aberto, o qual eu vou tirar mais um pedacinho aqui só, tá, só mais um pouquinho, 0.0, porque eu já tô com 1, então vou tirar um 0.38 executado, mover o restante aqui da minha operação para o 0 a 0 e nem precisamos das ações americanas hoje, pessoal, tá vendo que dentre tantas opções a qual eu tinha no dia de hoje, mas foi Daljones que abriu com esse belíssimo movimento, ó, com essa belíssima queda, com um candle muito poderoso, saindo de uma região maravilhosa, garantindo aqui 780 dólares, agora eu vou começar a levar minha operação aqui pelo gráfico de um minuto, vamos ver se ele continuar a queda, a gente continua na operação, se ele começar, eu vou tirar essa operação aqui também em Usatec, né, olha que maravilhoso, pessoal, já vou garantir aqui 139 dólares de lucro nessa, nesse último restante aí da minha operação, pontos de paradas, né, aqui em Daljones a gente não tem, a gente tá absolutamente livre aí, ó, o caminho para que ele continue para baixo muito forte, né, então assim, ó, indo bem bonito, continua, tá caindo, a gente continua na operação, lindamente, 0,62, vamos guardar mais um pouquinho, 1,035, e vamos deixar esse último restante aqui nessas posições, então pessoal, olha que lindo, dessa forma a gente tem 909 dólares de lucro em 5 minutinhos de mercado aberto nessa belíssima operação que eu já vou explicar para vocês o motivo, né, dessa, dessa operação aqui, ó, que foi o seguinte, tá pessoal, foi uma confluência de fatores, primeira coisa, força vendedora entrando, olha o tamanho desse candle quando comparado com todos os outros anteriores, mas só o tamanho do candle, pessoal, ele não basta, tá, olha que lindo, olha a continuação do movimento, que maravilhosa, só o tamanho do candle não basta, por quê? Porque mais importante que o tamanho do candle ser um vermelho muito grande, ou seja, grandes players, bancos, fundos, grandes instituições tomando posições, indo para baixo, colocando robô de liquidez para vender, encontrar o melhor preço, né, a localização da onde esse candle aparece, ela é maravilhosa, tá, que é com as médias próximas, tanto a de 20 quanto a de 200, e tem um negocinho aqui que eu particularmente sou fã, tá pessoal, que é o seguinte, quando ele tenta subir e não consegue, se você dar um zoom aqui, pausar o vídeo e dar um zoom na tela, você vai perceber que esse candle aqui, ó, ele tenta subir, ele tenta ganhar força, mas vendedor já começa o massacre deles a partir desse ponto, né, então vem venda, 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 saindo da média, isso é maravilhoso, além do que, pelo gráfico de 15 minutos, a gente também tinha essa região de preço saindo, ó, da próxima da minha média de 200 períodos, a qual a minha média de 20, próxima da minha média de 200 períodos, então a localização pelo tempo gráfico um pouco maior, no caso os 15 minutos, estava excelente, os 2 minutos, vem fazer o que a gente precisava, vem deixar um candle maravilhoso, né, então o que eu falei, ele tem que continuar, e é aqui que tá o segredo, quando eu vendo esse tipo de operação, pessoal, né, por que que meu stop loss inicial, por que que eu falo que o meu stop loss inicial é o que fica aqui, porque é muito pouco provável com que ele ative a minha venda e já volte tudo de uma vezada só, é possível? Sim, né, pessoal, é possível com que ele faça isso, mas a probabilidade é pequena, tá, então depois de ativar ele tem que andar pelo menos metade, né, do meu risco inicial da operação, que foi o que ele fez, ele quase andou uma vez o meu, né, risco máximo da operação inicial, inicial começa muito bem, a gente faz a nossa parcial da operação, tira mais um pouquinho e agora eu já venho aqui para finalizar, né, começou a mostrar a candle de indecisão, perda de força vendedora, finalizo então a minha operação no dia de hoje, um único trade, olha isso que maravilhoso, uma única operação, mil e vinte e um dólares aí para vocês, ao vivo, sem muito indicador, sem muita complicação, de forma simples, leitura de preço, leitura de grandes players, interpretação de um movimento. Edu, quanto eu preciso, né, pessoal, quanto eu preciso ter na conta para um resultado desse, pessoal, não foca no meu resultado, foca no operacional, foca no que eu fiz, para ter um resultado desse, para operar lote cinco contratos assim como eu operei, com dois mil dólares você estaria fazendo isso, mas obviamente que você não iria fazer isso com dois mil dólares, porque você correria um risco muito grande na operação, né, você não vai correr cinquenta por cento, por exemplo, se desse errado você perderia mil dólares, você não vai correr mil dólares de risco em um único trade, né, então o mínimo que você teria que ter seriam dois mil, mas eu não aconselho que você faça isso, por quê? Porque focar no resultado é realmente maravilhoso, né, mas você tem que focar no processo, quanto tempo eu demorei para chegar até um resultado desse? Foram quinze anos, hoje eu tenho quinze anos de mercado financeiro, os primeiros cinco anos não foram ganhando dinheiro, foram perdendo dinheiro, nos últimos dez, sim, esse sim, atrás da consistência, adicionando zeros ao meu resultado, evoluindo a cada dia e crescendo a cada dia, né, então, pessoal, pô, se você tivesse ganhado dez dólares agora, com, 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 não sei, talvez quinhentos dólares na conta, tivesse corrido um risco um pouco menor, ao invés de ter sido mil e vinte e um, tivesse dez dólares e vinte e um, estaria maravilhoso, ou cento e dois dólares e vinte e um, estaria maravilhoso, estaria perfeito também, não precisa ser mil dólares, quase seis mil reais, né, cinco mil e seiscentos reais de lucro em oito minutos de pregão, não precisaria ser isso, tá? Então, o mínimo que você teria que ter seriam dois mil, mas eu aconselho que você tivesse, pelo menos, para operar desse tamanho, uns vinte e cinco mil dólares, pô, Edu, mas é muito dinheiro, então começa mais leve, deposita dois mil e quinhentos dólares e faça cem dólares, deposita duzentos e cinquenta dólares na conta e faça dez dólares no seu processo de evolução, no seu processo natural, no seu processo de crescimento dentro do mercado, tá bom? Então, essa aí foi a minha operação no dia de hoje, a operação até continua caindo um pouco mais, mercado incrível, um dos maiores mercados do mundo, tanto é que a gente vê ele tomando um lado muito bem definido, um belíssimo trade e um lindo ganho aí no dia de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, abram um olho aí para o mercado americano, aqui no canal tem vídeos, né, de como começar a operar no mercado americano e agora sim, vou para os meus afazeres aí do dia de hoje, porque está finalizado, eu não faço mais nada, ser trader é isso, entro, pego o meu, doze minutinhos, dez minutinhos, agora vou ir embora, fazer o que eu tenho que fazer, aproveitar minha família, aproveitar os meus filhos e aproveitar essa liberdade com que o mercado traz para a gente, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, estou indo nessa e fui!